Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Acha que eu nem apareceu no feriado, né? Achou errado. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. É isso, entendeu? Vou fazer um videozinho no feriado. Na verdade, não ia ter vídeo. Estava me preparando para fazer uma gameplay amanhã. Mas é que surgiu uma notícia muito doida, que eu fiquei boa parte da minha tarde desse feriado lendo sobre e vendo fóruns e, enfim, eu queria esclarecer algumas coisas, porque eu sei que é dúvida de boa parte das pessoas e tem gente que, na verdade, nem sabe, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, não espero a gameplay do Dia dos Mortos, porque, na verdade, eu joguei muito, mas joguei em casa, entendeu? Então, né? E mesmo sabendo que o vídeo é sobre Pokémon GO, senhoras e senhores, eu vou chegar na aba Pokémon, tá? Eu vou falar sobre isso, que vocês estão vendo aí na tela. Harry Potter, Wizards, Unite. Então, calma. Calma, né? Para falar, ai, meu Deus, vai gostar de fazer Pokémon Unite e agora quer fazer Harry Potter. Que loucura é essa? Relaxou. É, infelizmente, como vocês estão vendo aí na tela, anunciando o encerramento de Harry Potter, Wizards, Unite. Ou seja, a Niantic vai tirar o servidor fora, né? Do ar. Vai acabar com o jogo. E eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente vai chegar na aba Pokémon GO, tá? Porque tá ocorrendo algumas confusões que a galera tá fazendo e a confusão primeiro começou na gringa, mas ela já chegou na comunidade brasileira, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta, senhoras e senhores, é barracos. Então, basicamente, como vocês estão vendo aí na tela, né? O jogo vai ficar na Apple Store e na Galaxy Store também até o dia 6 de dezembro de 2021. Ou seja, você vai conseguir baixar o jogo até dia 6 de dezembro de 2021. Mas, na verdade, o jogo vai funcionar até 31 de janeiro de 2022, ou seja, até o ano que vem. Então, você tem uns meizinhos para aproveitar se você faz parte ainda da comunidade de Harry Potter, né? Eu não sei dizer o quanto das pessoas fazem parte disso ainda. Não sei se você que assiste ainda joga esse jogo, por exemplo. Mas, boa parte das pessoas, quando o jogo iniciou, iniciaram jogando junto com Pokémon GO e Harry Potter Wizard Night, pra ser bem sincero, veio até melhor do que Pokémon GO tava na época. Hoje em dia, Pokémon GO tá bem mais completo do que tava quando Harry Potter foi lançado. Mas, mesmo assim, na época que foi lançado, o jogo veio completo. Só que tinha grandes defeitos no jogo, entendeu? Você tinha que ter um celular um pouco mais moderno pra poder jogar, entendeu? E, ao mesmo tempo, era um jogo que, por mais que, querendo ou não, consumia um pouquinho mais de dados do que Pokémon GO consumia. Mesmo baixando atualizações, mesmo baixando o... Deixando atualizado o jogo na melhor maneira possível. Porque tinha opções que você podia atualizar e deixar... Ou jogar o jogo com uma atualização pendente. E isso fazia você consumir ainda mais dados. Mas, mesmo atualizado, mesmo rodando o mais liso possível, ainda consumiu um pouquinho mais de dados do que Pokémon GO consumia. É claro que eu não vou conseguir dizer pra vocês, se durante o tempo em que ele foi lançado até hoje, se isso melhorou ou não. Até porque eu não... Pra ser sincero, eu abandonei o jogo depois de um mês. Não vou mentir pra você. Fica difícil manter dois jogos, né? Jogar dois jogos. E Harry Potter... Dois jogos de rua, né? E o Harry Potter, por mais interessante que seja, que eu também sou muito fã da saga Harry Potter, eu costumo dizer que é o meu Star Wars, é o Star Wars na minha época. É... Não, foi um jogo que eu acho que... A galera abraçou, sabe? A comunidade de Harry Potter é muito, mas muito, muito exigente. Com tudo que vem da franquia, entendeu? Ela é tão exigente, tão exigente, que ela é capaz de cancelar a própria criadora da série, entendeu? Como ela já foi cancelada várias vezes pela própria comunidade, entendeu? E não é tão abraço de mãe quanto o Pokémon GO é. Mas é uma comunidade incrível, pelo amor de Deus. Até porque eu faço parte, porque eu sou fã. Mas eu entendo. É difícil pra um game funcionar. E Harry Potter, ele foi lançado, já que essa rusga de que tava meio que fadado... É... O fracasso, no bom sentido? Acho que talvez fracasso não é a palavra mais exata. Aqui, senhoras e senhores, o pessoal da Niantic ainda colocou várias coisas que vão acontecer no jogo. É... Que eu achei interessante até, porque eles meio que liberaram várias coisas diferenciadas dentro do jogo. Que eu não sei direito se são tão diferenciadas assim. Porque, de novo, não joga o jogo. Então, não sei o quanto diferente é, mas me pareceu. Entendeu? Então, dentro de Harry Potter, os dias da comunidade de Pokémon GO, dentro da Harry Potter tinha algo semelhante com figurinhas brilhantes que você... É... Colecionava dentro do jogo, entendeu? Eu não vou saber explicar isso tecnicamente, porque, de novo, eu não faço parte da comunidade de Harry Potter Wizards Unite. Aí, antes que você fique com essa cara de dúvida, eu vou explicar porque que eu tô lendo coisas que tem a ver com Harry Potter Wizards Unite e falando de Pokémon GO, tá? Eu vou explicar, eu vou chegar nessa fase ainda. Então, relaxou. Eu tô só passando em cima daquilo que é interessante pra poder ter um contexto pra finalizar o negócio, entendeu? Porque eu não tô de bobeira, não. Realmente, eles estão encerrando o jogo e nenhuma dessas declarações eles apontam exatamente pro motivo deles estarem fazendo isso. Exatos. Aquilo que eu falei pra vocês. Harry Potter é uma comunidade que é extremamente exigente. Entendeu? Jogos de Harry Potter são pouquíssimos que deram certo. Pra ser sincero, foi um, o Harry Potter Lego, e o outro, acho que o Prisioneiro de Azkaban, que era um jogo que, na época, do PlayStation 2, entendeu? Do PlayStation 1 ou 2. Um desses dois consoles, que eu não lembro exatamente qual que é agora. Mas esses foram os dois jogos que, dentro dos fãs, da base de fãs, deram certo. Os outros, foi tudo meio que jogado. Você vê, por exemplo, Hogwarts Mystery, que era um jogo feito pra celular, que foi completamente abandonado, entendeu? Assim, eu não vejo as pessoas jogando. E se falar que o jogo, pra ser bem sincero, era bem chato de jogar. Pelo menos na minha opinião, né? Não sei. Assim, se você observar um pouco como funcionou o Wizard of Night, ele meio que se tornou, na minha opinião, uma espécie de pedra no sapato da Nayanti. Porque você tinha Pokémon GO e você tem o Wingers. O Wingers é uma base de fãs que eles mesmos construíram como produtor original deles, sem nenhum apoio de nenhuma franquia, entendeu? E Pokémon GO foi um hit que, até hoje, se sustenta. É só pra mostrar pra vocês, mais ou menos, o porquê que eu acho que isso aqui começou a dar ruim, entendeu? Eu já tinha falado isso em live, mas vou repetir aqui em vídeo. Se você ver aqui, os seguidores de Harry Potter desse jogo não são tão altos assim, entendeu? Pra uma franquia da magnitude de Harry Potter, se você for ver outras coisas em outros esquemas da franquia, em outras abas da franquia, você vai ver que tem um número muito maior do que isso aqui. Então você sabe que a comunidade é, de fato, muito grande. Mas se você for ver outras coisas que eles iam postando aos poucos, nunca teve um grande interesse, sabe? Eu dei uma olhada, eu nunca vi um grande interesse. Então, por exemplo, 25 de outubro era a última postagem antes, os outros eram só retweets. Mesmo coisas que têm a ver com o jogo, sabe? 84 curtidas. Pô, eu tenho posts meus, tenho bem menos seguidores do que 174 mil, mas tem posts meus com muito mais engajamento do que isso aqui, sabe? Você vê que não tinha já um grande apreço pela coisa, sabe? Não tinha um grande embasamento já com as coisas. E realmente, tipo, a comunidade quase não interage com o próprio jogo, sabe? Um ou outro reclamando, aí parece que as pessoas não ligavam tanto pro jogo. Tipo, 39 likes, sabe? No dia 1 de outubro. Aí antes do dia 1 de outubro, a última postagem foi, tipo, um retweet do dia 24 de setembro. A galera simplesmente meio que ia abandonando. E eu acho que esse é o grande motivo. Abandono. Uma pena pra comunidade de Harry Potter, né? Obviamente. Mas o que tem a ver com Pokémon GO, Wesley? Eu não jogo esse jogo. Não sou um cara que fica segurando varinhas. Deixa eu te explicar, meu anjo. A comunidade de Pokémon GO, pra variar, adora uma confusão com as coisas, né? E assim, eu passei boa parte do tempo lendo os gringos nos fóruns, começando a falar sobre a possibilidade disso acontecer com Pokémon GO. Entendeu? De ser fechado o jogo. Pessoal, tá bem longe disso acontecer, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Na minha visão, tá bem longe. Só se é uma coisa, tipo assim, a Pokémon Company quer encerrar agora a parceria, então a gente vai ter que fechar, porque é uma questão disso. Mas acho que se fosse uma questão disso, a Niantic seria atrevido o suficiente pra avisar isso. Pra colocar isso na tela, entendeu? E aqui o que a gente tem dentro de Pokémon GO é um dos jogos mobile que redefiniu a história, entendeu? Eu não tô nem puxando o saco pra empresa nem nada, mas eu tô falando de dado de realidade. Todo mundo lembra o que Pokémon GO fez em 2016, sabe? O boom que foi, entendeu? E de lá pra cá, o jogo nunca deixou de ser muito rentável. Aquilo que eu falei, é um jogo que ainda rende bilhões de dólares por ano. E estando em alta, estando em baixa, o jogo tá sempre rendendo bilhões de dólares por ano. Entendeu? Então ele é uma pedra bruta, provavelmente o produto mais rentável da Niantic até hoje, que eles não vão abandonar de qualquer maneira sim, entendeu? Você vê todo o tratamento que Pokémon GO recebe, que Harry Potter talvez recebeu no começo, mas de lá pra cá nunca recebeu. Entendeu? Então você vê Pokémon GO aí sendo mencionado em várias coisas, uma aposta num cenário competitivo, que Harry Potter, pra ser sincero, acho que nem teria como, talvez. Mas Harry Potter nem chegou perto de ter, entendeu? Ele nem teve chance de ter. E fora a Niantic, quando o Harry Potter começou a dar errado, ela começou a anunciar outras franquias e jogos próprios dela. Tem lá o Pikmin Blue, sei lá, o jogo de florzinha de jardineiro, que eu até tenho que fazer uma gameplay sobre isso, porque me pediram, mas enfim, vamos deixar pra um dia. E tem também a franquia do Transformers, que tá perto de Iniciar, que sabe-se lá, Deus, como é que vai ser. Entendeu? Tem outras apostas que eles já deixaram entender, que eles querem fazer na área de tecnologia, que é uma coisa que tem a ver, toda a ver com a empresa. E tudo isso porque Pokémon GO explodiu e se tornou uma referência dentro disso. Entendeu? Então, Pokémon GO tá bem longe de passar por isso, entendeu? Uma das coisas que as pessoas usaram num servidor Grimm como argumento, é o fato da Niantic já ter anunciado que ela vai dar uma manutenção pro servidor de Pokémon GO. Aí as pessoas falaram, essa manutenção tem coisa. Gente, é uma manutenção, como todas as outras manutenções. Isso é uma manutenção de 3 dias, entendeu? Que ela vai fazer dentro do servidor, que inclusive começa no dia 3 e vai até o dia 6, essa manutenção. Dentro de um tweet oficial, eles já avisaram que essa manutenção vai ser uma coisa que pode prejudicar a sua gameplay de alguma forma. Então, assim, tenta evitar nesse meio tempo do dia 3 ao dia 6 coisas muito uau, entendeu? Não tenta não fazer o afo, fazer muita raid, porque você pode perder paz e se estressar e frustrar por isso depois. A gente vai entrar num evento especial que vai entrar o DDL no jogo. Então, se eu não me engano, esse evento começa no dia 6. Então, do dia 3 ao dia 6, jogue só o que dá. Entendeu? Você já sabe que o GBL pode lagar, você sabe que muita coisa pode acontecer dentro do jogo, então você sabe que a manutenção vai entrar. Mas não passa disso, amigos. É uma manutenção. O jogo não vai encerrar tão cego. Como eu disse pra vocês, é um dos jogos mais rentáveis da história do game mobile que a gente tem, entendeu? E provavelmente ainda é um dos jogos mais baixados na área do mobile, ainda é um dos jogos mais baixados e mais vistos. Pode não ser um dos 10 mais, mas ainda é um dos jogos mais utilizados, entendeu? E ainda continua sendo um dos jogos mais rentáveis. Então, eu acho que passa longe de ser. E vamos lembrar também que há pouco tempo atrás a Niantic fez o diário do desenvolvedor e ele avisou que a intenção da Niantic é manter Pokémon GO como um jogo pra sempre, sem prazo de validade. É possível fazer isso? Olha, até acho que é. Eles vão conseguir? Aí é outros 500 que aí, entendeu? Eu não tô fazendo cosplay de pai algum não pra prever o futuro, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas é isso, o que você acha? Coloca aí nos comentários. Você acha que isso vai acontecer com Pokémon GO uma hora? Eu sei que tem gente que acha que vai, né? Mas vamos ver. O futuro a Deus pertence, já dizia o velho ditado. Então, esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Não deixe de me seguir no Twitter e no Instagram, é onde eu mais interajo com vocês. Também é onde eu tiro meus termômetros pros vídeos também, viu? É onde eu sei o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês não querem ver. Sobre as opiniões de vocês sobre as coisas do jogo e tudo mais. E eu agradeço desde já pelo engajamento também que eu tenho nessas redes sociais, porque é bem importante pra mim, é onde eu recebo todos os feedbacks de vocês. Diariamente eu leio as mensagens lá. Muito obrigado, viu meus lindos? A gente se vê no próximo vídeo, tá? Porque agora o próximo é uma gameplay mesmo. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau. Valeu.